Por que que eu sou chato? Ai! Que susto caralho, tu me deu um susto hoje. É a prima do Elio, é a prima do Elio, rapa. É a prima do Elio. Agora eu vou embora. Rata! Por que aí? Oi. Lixo. Beleza. Você ainda quer dança? Você ainda quer mais uma dança? Por mim, tudo bem. Oi. Pedofa. Vem cá. Eu sei, eu posso... É mesmo, não dá pra... Ih, caralho, sai fora, cara. Onde tá a bicha hoje, mano? Tô querendo ver o teu filho. É, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Errado! Que merda essa, que merda essa, que merda essa, que merda essa, que merda essa. Fica parado, rápido. Fica parado. Gostou desse tapa? Sim. Quero mais uma. Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Que é? Não vai funcionar não. Eu não... Não... Não consegui tudo. Aie! Ai, bate contra aqui. Não desolar! Que merda! Aie! Eu estou com os 84 de pão Hahahaha 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 Cibolinho Cibolinho Meu Deus Calma aí, sai na frente, eu preciso ver isso Eu preciso ver isso, ai eu preciso ver isso Printa aí, printa aí, printa aí Printa aí, printa aí Mano, eu tô com ping muito alto Ai não, cara Tô lá no cu Vou mandando então Chupando umas bolas Que isso Brasileiro Tu chupar uma bola Eu chupo um pauzão Se tu não acredita, vem botar no meu botão Hum, beleza Alô Então Brasileiro Eu vou mandando no proceder Abaixei as minhas calças pra você me fuder Não quero te fuder Tu que tem que me fuder Porque tu tem um pau Do tamanho de um ET Eu acho que é Pau do tamanho de ET Você tá de tiração Você que tem um pau Maior do mundão Você que tem um pau Do tamanho de avião Imagine ele botando no meu rabão Hahahaha Por que você erra? É meu amigão Ele é cego E gosta de botar no meu botão Se ele ganha do bagulho Eu vou falar pra ti Quem que é o filho da fruta Que fica pagando essa merda Caralho Então Se eu comer um bubassauri Eu sou vegano ou sou carnívoro? Que ele é tipo planta Sendo que ele tem carne Ele Foi esse pau no cu? Foi você Naruto eu vou mandando Aqui na improvisação Naruto é uma bosta Eu prefiro madarão Vou mandando aqui Chegando improvisado Naruto é um viado Que gosta de dar um rabo Então vou mandando aqui No proceder Falando que o Sasuke é melhor que você Beijou na boca dele Gostou e chupou Chupou o pau dele Enfiou no seu popô O cara foi embora O cara foi embora Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Agora tartaruga Vou mandando pra tu Tu é um cego Que gosta de levar no cu Então me pega aqui agora vai Você é por causa do óculos Filho da puta Eu faço a rasteira nessa tartaruga Cega vai bater a cara no chão E vai virar uma tatre Ah não Agora batata Eu vou mandando pra tu Boa gel Ah errei Ele tá passando muito Eu não tô entendendo Que ela fala Batata Vou mandando pra tu Você é tão rachado Também tem um cu Hein Ô louco Eu vou ter que ir Batata 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 Eu vou ter que ir na sasquina Vou mandando no improvisado Porque eu falo mesmo E só falo a verdade Meu irmão Vou mandando meu rap Batata Tres B E aí